Liberdade, é o final da torna, extremo leste, salve, eu bebo, KOMC, diretamente de Monte das Cruzes, esse meleque tá retornando, vulcão, só história pra contar hein, mas no chão, não é essa que tá moleque, os câmeras são, eles não flagam, os trabalhador que acorda cedo madrugam, e não faz justa quem serve, o outro lado das gratas, não, do outro lado de casa, não vem graça quem embrasa, prioridade é casa, oh meu Deus, me perdoe por andar, tão longe de casa, e se a tentação me pega, eu não recuso, pois minha alma diz não, mas a minha carne é fraca, pés no chão, 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 p Mas saberei que vou manter meus propostas A vida é curta demais pra não ter ou não ser O seu próprio sonho, por isso eu componho Garoto risonho, em busca da comporção Vendo seu próprio sonho Eu só tenho a dizer e muito a falar Mas só tenho a agradecer a vocês que vem escutar Meus olhos vermelhos refletem a natureza Já se você também chorou, mas não se rendeu a besta Quem age na pureza e mantém a calma Conhecido da tristeza, rap, arranca a alma É muito bom, fico, parente tá longe das drogas Firma focado num trampo de furadeiras e brocas Pensando no adianto, a carteira de motorista Entre vários planos, primeiro conforto pra família 33 é zika, por ali é o enxame Da 1 de setembro, dinheiro por origami Se engana, deixa a febre, escuta, clique, clack Filha da puta, segura a fúria, cabra da peste Eu vivo a realidade, onde quem descarrega de 32 Pra andar de Jordan, Fleck, Loa, Clint, Phil, Romeo 2 Eu parei, tem os dois, deflete sobre o mundo Trabalhando pra caralho, sem perder o estilo vagabundo Luz, câmera e ação, não gosto do flash Quem não é triste, não é lembrado Pelos coisados, giram flex Vermes e insetos que atrás da farda atrasa Te prende, te forja, te rouba e te mata Desacreditado não ando, mas já ando bolado Atento com o pilantra e também com o rato Que se mosca Um gatilho até atirou Dona morte que mandou O esqueleto arrastou Paciência, uma virtude O respeito é a chave Aos irmãos presos Entre muros e grades Paz, justiça e liberdade União, igualdade Transparência, lealdade Exposição de verdade Bate mal saudade De Rap, Pet, Julián Robin, Nego, Michael, Mechilhas, Talibã E todo nosso sofrimento É tempero pras conquistas Deus tem o melhor Pra todas nossas vidas Cabeça erguida Desistir jamais No coração de um guerreiro Calma, existe paz Paz, paz Muita paz Paz, paz Eu só tenho a agradecer Mas não sei se vocês vão me ouvir Mas vou falar pra vocês Que o proceder aqui é de exigir Deixa o beco chegar Liberdade Pai nosso que estás no céu Certificado seja o vosso nome Venha nós o nosso reino Seja feita a sua vontade Assim na terra com o nosso Amém Jesus que abençoe o rap nacional Todos aqueles que estão na correria Liberdade Até aqueles que não são dignos de fé Mas é o quê?